Pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de concordância verbal e agora a nossa última parte sobre a concordância com o sujeito composto. Fica ligado aqui que há uma série de detalhes bem importantes e vai ficar facinho, facinho, certo? Então vamos lá, primeira situação, vários sujeitos têm como adjunto o pronome cada ou o pronome nenhum, certo? Uma situação especial, cada diretor, cada professor, cada aluno, pontinhos, o verbo fazer, o que entendia. Então aqui, ó, até pra ver aqui, né? Ó, cada diretor, cada professor, cada aluno fazia o que entendia, o verbo fica no singular, certinho? Ou que fosse nenhum, a ligação aqui, a relação é a mesma, certinho? Sujeitos ligados por não só, mas também, não só como, não só como também, tanto quanto, ou seja, essas expressões correlativas, sujeitos correlacionados, é uma adição. Se nós tirarmos isso aqui, nós teremos um E ali no meio. É possível ver isso aí nas orações coordenadas, tá? Só que lá não relacionam núcleos de sujeito, aqui é o que está em, né? O que está em jogo é exatamente essa correlação entre os núcleos do sujeito. Não só a mãe, mas também a filha. Então, é a mãe e a filha. Isso aqui é uma soma, é uma adição. Portanto, verbo no plural, precisam de ajuda, certinho? Fiquem atentos, que eu estou colocando uma forma verbal, só existe esta possibilidade, tá? Sujeitos ligados pela preposição com. Agora aqui nós temos alguns detalhes, fiquem ligados então, olha lá. A mãe com a filha, aqui, pontinhos no baile. Estiveram no baile. Então, eu vou considerar aqui o sujeito composto, a soma dos dois, portanto, estiveram no baile, certinho? Porém, porém, há uma possibilidade apresentada pela norma culta de eu considerar, ele é da ênfase, há um dos núcleos e colocar o verbo no singular. O presidente com a sua comitiva chegou a Paris às cinco horas da tarde. Então, considerando, embora nós tenhamos tudo isso aqui como sujeito, eu quero dar ênfase a este núcleo. Então, eu coloco o verbo no singular, segundo a norma culta, tia norminha aí, concorda, diz que tudo bem, pode ser, tá? Vejam que agora eu fiz o seguinte, eu coloquei o sujeito postosto. Então, é outra possibilidade aqui de nós fazermos a concordância com o núcleo mais próximo. Aquela historinha lá, quando nós temos sujeito anteposto, sujeito postosto, dá uma olhadinha na primeira aula de concordância verbal com o sujeito composto, eu falo sobre isso. Então, a mesma porta por onde saíra a mulher com a filha, aqui, Então, a mesma porta por onde saíra a mulher com a filha, chegavam outros pretendentes. Então, vejam que fez a concordância com o mais próximo, que é exatamente aquela relação do sujeito postosto. Nesse caso aqui, o sujeito está anteposto, ligado por com, eu posso enfatizar apenas um deles, tá? Há ainda quem afirme que eu posso considerar o termo ligado pela preposição com, como uma junta adverbial de companhia, é? Então, poderia ser algo assim, o presidente chegou e a comitiva o acompanhava apenas a junta adverbial de companhia, certo? O fato é que existe aqui, então, esta possibilidade do singular. Certinho? Facinho, né, queridos? Vamos lá, então. Núcleos do sujeito designando a mesma coisa. Vejam aqui, ó, advogado e membro da instituição. Na verdade, advogado e membro da instituição é o mesmo cara. É, é o mesmo. Então, aqui, neste caso, eu tenho o verbo no... O que é que tu achas? Muito bem, show de bola. Olha lá, afirma, no singular, tá sabendo, né? Muito bem, dois ou mais adjuntos modificam um único núcleo. O preço dos combustíveis e dos alimentos, vejam, o sujeito é tudo isso aqui. O núcleo é preço, adjuntos adnominais. Mas, é óbvio que o núcleo sendo o preço, eu tenho aqui um substantivo no singular. Então, eu vou ter um verbo no singular. Aumentou, certo? Agora, observem que eu coloquei um porém aqui. O nosso famoso asteriscozinho. Olha lá, ó. O que que acontece? Parece a mesma coisa, mas tem um detalhezinho a mais ali. Já vou marcar. O preço dos combustíveis e o dos alimentos. Então, eu tenho dois núcleos. Eu tenho preço e ele é representado pelo pronome aqui, pronome demonstrativo. Portanto, eu vou considerar os dois núcleos. O preço dos combustíveis e o dos alimentos aumentaram. Facinho, né? Então, fiquem ligados. Próximo vídeo falaremos de algumas situações especiais de concordância. Grande abraço! Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.